E aí galera, The Ver, aquele jogo da doida Vamos lá galera, eu vou tentar passar sozinho, véi Ah, eu vou, eu vou tentar, eu vou conseguir Não Ó, o som de mosca é dengue Ah, olha aqui, ó Olha lá, já traçaram o bodinho, ó Tem uma carta aqui falando que não foi fácil juntar as cabras Porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu meio que já sei o que tem que fazer, então bora Quer ver, ó, ó o toquinho Galera, olha o olho Abriu Ó, as facas, as facotas, cara o faco Vem cá, vem cá, vem cá Ah, posso chorar, posso chorar Chora, eu vou te tombar Que tem coragem, que não tem medo mais não É? Ai, caramba Ó, já mata, mata Morre Bora queimar, mano E a doida fica braba, hein, a doida vem, vem doida Cadê ela? Eu não tô vendo não, hein Aqui é o quarto, ó Vai lá, vai Vai lá, seu otário, que eu vou te queimar Faz isso comigo não, velho Ele é mal Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, bufando, tá vindo Surprised Ai, mano, não dera a cabeça lá na porta Mas o que que é isso aí? Dois de barriga? Rala, 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 ó Ó, meu ovo aí, vambora aí, ó Falando o que? Não caiu não? Vai embora É nada É nada, vai morrer Ah, galera Ó, quem tá aqui Uma assassina Peraí, com licença É tua mãe Peraí, desculpa Eu vou lá pra fora, vou dar um olé nela Ela não sai, mano Vai lavar a louça também Sai daqui Tá cheio Aí, galera, aí, galera Deu um perdido nela, mano Escapei Não tô vendo nada, não tô vendo nada, ó Tá piscando, virou uma rave aqui Ela tá no porão rodando lá Ah, galera, aí, galera Aí, tô de frente aqui Não tô vendo nada, mano Deu um perdido nela, mano Escapei aqui Olha lá Vai lá fora tomar o ar Que tem coragem Ah, mano Bom, galera, vai nessa aí Eu sou o que que tá a falar Não deu, não